Repertório Carnaval da Rainha Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no modulade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Na brisa sem fazer alade Aqui com a rainha só tem menina selvagem Que te pega forte sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menina selvagem Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca tudo Eu passando por inautorizações Valeu Que supera, suplementa Amiga cresma, amigas feeling Vem, vem, é na pegada da rainha Vem Vem na pegada da rainha Mas elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso A pegada mais diferenciada Liene Show Bora sair com o mix Bora pessoal Mas elas querem sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso Moreninho chafado, marro quento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que faz gostoso Tô suradão te vi, mas tu quebrou minha marra E agir no teu short e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim, não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Beijo que eu vou te dar, mas não vá se envolver Mas só bota, bota, sei lá, vizinho Não vá se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Beijo que eu vou te dar, mas não vá se envolver Vai ser bota, bota, sei lá, vizinho É pra tocar no paredão Vem, vem, volta, sumir Tô suradão te vi, mas tu quebrou minha marra E agir no teu short e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim, não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Beijo que eu vou te dar, mas não vá se envolver É só bota, bota, sei lá, vizinho Não vá se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Beijo que eu vou te dar, mas não vá se envolver É só bota, bota, sei lá, vizinho Vem, barulheste É na pegada da rainha Vem, meu parceiro chave e atualizações Ricardo Divulgações, Ricardo Divulgações Estadinho da Mídia Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma É na pegada da rainha, bora, lieste Galada do frango Meu parceiro, o Alec, o Gênes e o Zaiado Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Passei de nave e ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Tipo Hollywood Tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Tom Roma Raivadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas, sem problemas Tão em latim da cidade, elas não são brincadeira Tão das carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram É a Liene que tá no fim do mundo, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, minha amiga Erika manda Raivadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas, sem problemas Tão em latim da cidade, elas não são brincadeira Tão das carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram É a Liene que tá no fim do mundo, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando De latim, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá fumando Vem da pegada, da rainha, vem Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta de frio, sabe? É lá no rádio Quantas histórias no carro Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, meu jeito de viver É bacana Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta Viro o rádio É lá no rádio Conta as histórias no carro Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre É na pegada da manhã, meu parceiro Lucas Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você voar Se for pra ter acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra fila tá já sendo meu piloto Que é um bichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, escudeiro, sem receio Se precisar Perigoso Faz o moço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Vê cerveja Depois me beijar de novo Lava a loja, apaguei assim O meu fogo, jogando o meu jogo Meu parceiro de divulgações Risadinha, cedês David, cedês Os morais do centro Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você voar Se for pra ter acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra fila tá já sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escondeiro, sem desejo Se precisar Perigoso Faz o moço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Vê cerveja Depois me beijar de novo Lava a loja, apaguei assim O meu fogo, jogando o meu jogo Neto divulgações Para o Neto TK É na pegada da rainha Para o pão, chapeca É na pegada da rainha Para o lieste Eu falei isso Para o pão Você já sabe como é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o chapim da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chapim da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Vinicius Silvio, titio, babalinha Sucesso do meu parto Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A farra tá formada Revoada e bebedeira O paredão tocando Rodeado de mulher Hoje eu amanheço Virando litro de zé Dia de desmantelho De beijar De beijar De beijar Prazer Amor Porque não tem limite É farra no interior Vem! Sorpresa é music! Mais musical! E por music! Na pegada da rainha CD Carnaval pra vocês Mantei pros grupos Hoje tem jet Dia de fluxo Doite promete A cama arrumada Já tá com as horas contadas Porque hoje eu não voto Sem ninguém aqui pra casa Bailão, moça tia, compão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, moça tia, compão, pulseirinha O fim, cê já sabe No quarto, na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma Porto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma Vague, negociante Já e o bom e o chulho Os melhores de Itabaiana É o conceito, bebê Mantei nos grupos Hoje tem jet Dia de fluxo Doite promete A cama arrumada Já tá com as horas contadas Porque hoje eu não voto Sem ninguém aqui pra casa Bailão, moça tia, compão, pulseirinha O fim, cê já sabe Onde termina Bailão, moça tia, compão, pulseirinha O fim, cê já sabe No quarto, na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala, no carro parado Só liga, eu tô pronta pro toma, toma, toma Para a menina, bota o sentimento, meu filho Eu falei, repertório é palitado pra você Nocauteou, mitoteou Viu a bunda, fui a luna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vim Em defesa, coração perdeu a luta, sim Vida de solteira, quero sexta-feira Estar contigo na minha cama, juntas coladinho Me beija a noite inteira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Onde falar, fui a luna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, mitoteou Veio a bunda, fui a luna, foi que eu Um beijo pra todos os meus fanclubes E pra todos os meus fanclubes E pra todos os meus fanclubes Eu acho que eu amo Fico a te olhar, fico a te olhar Veio a dona, fui a luna, foi e queou Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Mas se eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é um anjo na fila Tocindo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a férias, alguém vai levar Decide logo porque a do amor não serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Toma pra porra, ou pode em uma Se não quero nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou pode em uma Se vai ganhar do ponto da carne, minha amiga Anaína Para Andréia, para Andai, beijo pra vocês Com mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é um anjo na fila Tocindo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a férias, alguém vai levar Decide logo porque a do amor não serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quero nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Porra aí assim, ou tudo ou nada Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Para a gente Para a gente Para a gente Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Eu te pedi, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Eu te pedi, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo, ouça o que eu digo Eu te pedi, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo É na pegada da rainha